Atate! Vê vê lia, bọn ta lau nhớ chung miêng Thì bọn ta lau yên rô lạnh kìa Đau cháy đòn rừng đi xảy, đau nhìn xảy ở khắp miêng Về sốt giá lơ mê kìa, bạc nhũng hôn Rô lạnh ôm, tiếng bóng mình miệng mô Smae hà miêng, kìa ôm mong reyén tụp mong Ô cháu cháu, bê vê liêng, tụ chi krii srò bong rong Ô cháu cháu, bóng mong bóng cho krok, đầy sảy hà miêng Vì vê liêng, kìa chí mìng, tụ chi krii srò bong rong 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 Ô cháu cháu, bóng rong 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 Vai ter que com non Enveli, pônda, vói e Amém. 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 Rua-ma-ma-não, pro-jad-grô-sit-bis-des-nân Men-on-não-chit-bô-n-rum-pa-cham-pe-cham Bátan-chay-xóng-na 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 O que é isso? Então, vamos lá. Eu me deixei a mão de um dia Kheraa Panchan. Como eu não sei, eu vou. Para mim, como eu estou aqui, eu vou para mim. Bem, eu acredito que não sou eu, eu volto, mas poderoso, eu sou eu, eu vi o Ren," eu não vemos o Renfim, assim que se vê para mim. Eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Eu não tenho fé. E aí Uhhh, eu sou, mas você sabe o que eu sou, mas você sabe o que se você gosta, agora, eu sou a gente, eu sou a gente, eu sou a gente, eu sou o nome dela, A líng das coisas franticas, a líng das coisas, mas a líng das coisas francesas. Na líng das coisas francesas. Então, eu sei que eu soube de mim, como você está com a vida, como eu posso Mumbai, eu sei que tem tudo é o outro. Mas eu soube de mim, de mim, de mim mesmo, como eu soube, como eu soube, eu soube de mim, bom o o o o o o o o Amém. Vê bom, tá bom bem, chunpo, lúc nha, me sóc, fieb, lo, chup, nê, samba, da, garota, tâm, pe, vê liê, nâng, mau, da, dai! Sô, pe, nê, sô, mô, cân, sô,m, que, vô, bê! Bye, bye!